Vamos lá para a redação da CBN e da rádio CBN Campo Grande. É direto de 3 sóis para Sol Grande. Quem está por lá é o nosso colega Gerson Vassuf. Como é que está o calorão aí, meu querido? Calorão por aqui continua bem intenso, viu, Fernando? Agora, nesse momento aqui em Campo Grande, 35 graus, mas a gente sabe que nesse final de semana os termômetros chegaram a 40 graus aqui na capital e nessa segunda-feira também o calor continua, a expectativa também é que continue muito calor até quinta-feira. Então, eu estava acompanhando você e a Mari aí que nenhum ar-condicionado e nenhum ventilador de defeito durante essa semana porque vai ser realmente muito calor por aqui. Indo para a notícia de hoje agora, Fernando, infelizmente uma notícia muito triste. Com essas altas temperaturas, a gente sabe, as pessoas procuram então cada vez mais se banhar em rios, procurar aí se refrescar de certa forma com amigos, com famílias e acabou então acontecendo um trágico acidente aqui em Campo Grande. Aqui na capital, bombeiros localizaram agora no final da manhã já o corpo que pode ser de um garoto de 14 anos que havia desaparecido na última quinta-feira, dia 21. Então, desde a semana passada, esse corpo estava desaparecido. Após saírem da escola, esse menino de 14 anos e os amigos, mais três amigos, foram então tomar banho no rio Ayanduizim, situado no bairro Jardim Colorado, aqui na capital, foram lá então se refrescar e brincar juntos. Bom, mais detalhes não foram dados ainda sobre o caso, mas em um determinado momento, o garoto teria se afogado e desaparecido no rio e os amigos então chamaram o corpo de bombeiros. A gente sabe também que a água, a situação da água também é meio turma, então, uma vez que desapareceu e se afogou, é difícil de encontrar. De acordo com o tenente-coronel do corpo de bombeiros militar Antônio César, que nós entrevistamos nessa manhã, ontem à noite foram feitas buscas preliminares no local também, mas os bombeiros não tiveram sucesso por conta da dificuldade à noite. Então, nesta manhã, eles retornaram ao local, continuaram as buscas e conseguiram achar, então, o corpo do menino de 14 anos, que acabou, então, se afogando tragicamente aqui em Campo Grande. O tenente, ele aproveitou também a entrevista para dar algumas dicas e também conscientizar a população, Fernando. Ele falou aí de alguns dos fatores principais de afogamento, eu vou falar um pouquinho deles para vocês, tá? Um dos fatores principais é das pessoas se decidirem, então, a se aventurar em rios que não conhecem. Então, ele disse que muitas pessoas, não só aqui em Campo Grande, mas em diversas regiões do Estado, acabam tentando, então, se aventurar em rios que elas não conhecem, com a força da água que elas não conhecem. Então, ele disse que isso é um fator determinante. Outro fator também é a ingestão de bebida alcoólica. Ele disse que muitas famílias e grupos de amigos acabam fazendo ali confraternizações nas beiras dos rios e aí vão ingerindo cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica e acabam, então, entrando no rio para brincar sem consciência disso, acabam também se afogando. Ele alerta também que muitos pais têm que tomar conta dos seus filhos. Às vezes, os pais têm consciência de que os filhos sabem nadar e confiam nas crianças, confiam nos adolescentes. Ah, meu filho sabe nadar, tudo bem, pode ir no rio ou tudo bem, pode ir na piscina, mas tem que ficar de olho. Por mais que o garoto ou a criança tenha feito natação, a dinâmica do rio é totalmente diferente da dinâmica de uma piscina. É isso que o tenente acabou explicando. Então, ele disse que nesse momento de calor, onde as pessoas querem ir para os rios se refrescar e passar um tempinho ali, por mais que saiba nadar ou não, o cuidado tem que ser redobrado. Infelizmente, um garoto de 14 anos morreu na semana passada aqui em Campo Grande, Fernando. Esse é o destaque de hoje. É um destaque triste, né? É um destaque triste, Gerson, mas é que esse destaque, que essa notícia, que essa triste notícia sirva para os nossos amigos, que são pais, são mães, são avós, para que possam redobrar os cuidados aí. A água é muito perigosa e a gente não sabe ali. De repente, tem uma pedra ali embaixo, a criança, no afã ali de brincar, de nadar, acaba pulando ali de cabeça, bate a cabeça ali, isso acontece muito também. Como você bem disse, ir para um lugar onde você não conhece. Então, a mesma coisa da gente dirigir de olhos fechados. Porque nesse rio pode ter um buraco, né? Você está andando ali, tem um buraco. Já perdi minha prima, sim. Eu era muito jovem, essa minha prima com 18 anos, perdeu a vida, sim. Estava ali, andando ali na beiradinha do rio e aí, fup, foi. E não voltou, porque tinha um buraco ali. Então, quando você não conhece o rio, quando você não conhece a água, muita cautela, muita atenção, mesmo que você seja nadador profissional, aí piorou. E aí, de repente, o excesso de confiança faz com que você, infelizmente, aconteça isso. E aqui, Gerson, na nossa cidade, nós temos vários rios, né? Nós temos o Sucuriú, nós temos ali regiões que as pessoas já sabem que não pode, não são áreas para tomar banho, mas vão lá, infelizmente. Gerson Vassuf, obrigado pelas informações, obrigado pelo alerta para a nossa família, para a família Três Lagoense e qualquer notícia de relevância aí da nossa cidade, de Campo Grande, da nossa querida cidade morena, pode entrar em contato com a gente. Aquele abraço.